O progresso da humanidade ao longo do caminho para o despertar, tem se acelerado durante muito tempo, agora se aproximando do momento da conclusão. Quase alcançaram o fim da viagem, e isso, por si só, é motivo de comemoração. Por isso, não permita más reportagens dos meios de comunicação, atraí-los de volta para a melancolia e desgraças da ilusão. Quanto no momento da separação, imediatamente iniciaram a caminhada para o despertar, o caminho de retorno para lembrar quem eram, embora a separação fosse experimentada de uma forma terrível e permanente. Consequentemente, estavam totalmente dispostos a considerar a possibilidade de um retorno ao seu estado natural, um com Deus. Acreditaram, usando uma frase de seu menos compassivo vernáculo de que tinham absolutamente estragado tudo. Separados de Deus, seu Pai infinitamente amoroso, quem tudo deu e nada reteve, parecia ser um gravíssimo insulto, que é claro que foi, e portanto, viram esse ato como absolutamente imperdoável. Mas, como já tantas vezes foi dito, a separação de Deus é impossível. No entanto, por que escolheram experimentar esse estado irreal, que naquele momento se tornou para vocês extremamente real, acreditaram que tinha cometido um crime, hediondo, e ofendido permanentemente a Deus, e que o delito cometido, efetivamente virando as costas para Ele, nunca seria perdoado. Estavam absolutamente certos, nunca seriam perdoados. Mas não pela razão que imaginaram. Não poderiam ser perdoados porque em si, o fato nunca tinha acontecido. Mesmo agora, aparentemente residindo no mundo material, e sem amor, de conflitos e traições, nada mudou. Ainda são, e sempre foram com Deus, na relação infinitamente amorosa estabelecida quando Ele, os criou. Não existe pecado, ou mal, ou mundo, só existe Deus, parece que estão separados por causa do fato de experimentarem o pesadelo pelo qual estão passando, na medida em que continuam a manter, e acreditar na ilusão. Crença que efetivamente elaborou uma capa, ou um véu, sobre vocês, escondendo-os da realidade, apenas porque acreditam que estão separados de Deus, enquanto acreditam que estão separados dEle, vivem no temor, que é a ausência de amor. E sem amor acreditam que literalmente têm que lutar constantemente pela sobrevivência. As guerras em que se envolveram por eras, com inumeráveis mortos, ou feridos, graves, fisicamente, psicologicamente e espiritualmente, continuam a convencê-lo de que realmente estão separados de seu Pai Celestial. Aquilo que acreditam e que experimentam como real, assim as suas crenças, efetivamente, mantêm a ilusão. A única maneira de liberar sua crença nela é, abrir em seus corações, e permitirem que o amor infinito, no qual Deus os mantém em todos os momentos, dissolve-la, juntamente com o medo, que é seu fundamento mais resistente. Todavia, nada tão o suficientemente resistente para suportar o calor, a compaixão e a total aceitação com a qual o amor de Deus está a abraçá-los, quando abrem seus corações, e se permitem aceitá-lo. Nesse amoroso abraço, tudo que não estiver em alinhamento perfeito ou harmonia com ele, se dissolve, porque é irreal, uma ilusão. Manter-se no medo, fecha, seus corações ao amor, apoia a ilusão, e apenas demonstra, a falta de confiança no amor eterno e infinito de Deus por cada um de vocês. Portanto, cada vez que fizerem uma visita a seus sagrados santuários interiores, e cada um de vocês possui um sagrado santuário interior, repitam suas intenções de abrirem seus corações para receberem o amor de Deus, a fluir através de vocês, para curar e despertar a humanidade. Suas dúvidas e ceticismo podem impedi-los de experimentar quaisquer indicações ou sentimentos de que nada esteja acontecendo. Todavia, há certeza de que toda vez que refizerem a intenção, ondas de amor fluirão através de vocês, para um mundo de ilusão, ajudando enormemente a humanidade no seu caminho para o despertar. São os mantenedores e trabalhadores da luz, os que conduzirão a humanidade para despertar para suas intenções amorosas. Uma tremenda quantidade de edificantes e inspiradoras notícias e informações, está fluindo em todo o planeta através internet, que não são relatadas pela grande mídia, porque os proprietários desses meios de comunicações desejam que as pessoas do mundo vivam com medo. Aqueles que mantêm poder sobre vocês, controlando a cada um, e a informação, que permitem acessarem seus canais de notícias rigidamente controlados, alimentam-se de seus temores, convencendo-os que o terrorismo só pode ser erradicado pelo poder militar, exigindo a expansão de forças policiais e militares em todo o mundo, enriquecendo assim aqueles no poder que são os comandantes dessas forças. Também querem fazer crer que a crise de imigração que continua a se desenrolar na Europa, bem como massas de imigrantes ilegais despejadas na maneira como colocam esse fato, nos Estados Unidos da América, através de suas fronteiras sul, ameaçam seus meios de subsistência e a segurança de suas famílias e entes queridos. O que não dizem, é que foram eles que causaram esses problemas de imigração por suas atividades nessas nações empobrecidas, auxiliando, incentivando, políticos indisciplinados, e insanos, para irem, à guerra contra seus próprios cidadãos, para que estes, em número crescente, buscassem refúgio em áreas do mundo onde a estabilidade política e econômica ainda prevaleça. As aparentes crises em todo o planeta, aparentemente não relacionadas umas com as outras, na verdade são partes de um plano de longo prazo para reduzir a população do planeta, por meio de doenças tropicais e de guerras em países politicamente instáveis, enquanto ao mesmo tempo assustam os cidadãos dos países mais estáveis do mundo, alertando seus governos, de modo a impor novas restrições às viagens. Com efeito, quem controlaria o mundo e seus recursos exclusivamente para seu próprio benefício, está tentando persuadi-los que estão cuidando de seus interesses, enquanto secretamente intencionam remover o máximo suas liberdades como podem, sob o pretexto de protegê-los de terroristas e ondas de imigrantes ilegais pelo maciço aumento do tamanho e da autoridade das forças armadas, forças policiais e agências de inteligência que respondem apenas a esses controladores. Não se assustem. Estes planos não terão sucesso. Aqueles em altos escalões, aqueles que detêm as redes do poder e que concordaram com este plano de escravizar a humanidade, não podem nem mesmo confiar entre si. São megalomaníacos, egoístas, que irão se autodestruir. Muitos dessas organizações viram à luz e estão buscando informantes a quem possam se desafogar dos terríveis segredos de que são partes porque perceberam que esses regimes corruptos estão em colapso e assim, estão abandonando o navio afundando, da corrupção endêmica, que efetivamente governou o mundo por eras. Estes são os momentos finais para esta enorme corrupção. Uma nova era de cooperação, em amorosa harmonia, está nascendo, como divinamente planejado, desde o momento em que sua aparente separação de Deus, embora totalmente irreal aconteceu. Histórias violentas e desagradáveis de uma multidão de civilizações planetárias através dos tempos, são todas partes da ilusão, sonhos magníficos, ou pesadelos horríveis, dependendo do lado dessas lutas em curso que escolheram apoiar, são completamente irreais. Possuem um acrônimo, para a palavra medo, evidência falsa que parece irreal. E isso é uma boa definição do que é a ilusão. É um ambiente falso, e irreal, que aparentemente, existe a eras, lembrem-se de que o tempo é parte da ilusão, e portanto, irreal, muito pouco tempo para recolher de volta para o nada, de onde apareceu todas aquelas longas eras atrás. Existe apenas Deus, nada mais existe, e nunca existiu. No entanto, seus sonhos e pesadeiros, quando imersos, na ilusão foram experimentados de uma forma assustadoramente real. O tempo para essas terríveis experiências está chegando ao fim. Há muitas narrativas do fim dos tempos durante as eras em que estiveram expostos à ilusão e nenhuma delas aconteceu, então, sem dúvida, muitos serão céticos em relação a esta nova previsão. Lembre-se de que o tempo é um aspecto importante da ilusão, e portanto, um dispositivo de medição muito confiável. Lembre-se também que a ilusão, o momento da separação de sua fonte divina, foi momentâneo, acabando tão logo foi concebido, e que seu verdadeiro eu, sempre esteve na presença de Deus, um com sua fonte divina. Sonhos, pesadeiros, a própria ilusão, já acabaram. Irão despertar para a presença amorosa que é Deus, e claro, palavras são uma ferramenta totalmente inadequadas para falar e discutir a realidade. São tudo, em cada momento, e um com Deus. Sim, podem aparecer em muitas formas e com muitas características individuais, porque o potencial que é a criação é ilimitado e infinito em suas possibilidades. No entanto, há todo momento que permanecem com Deus, um com Ele, porque Ele é tudo o que existe e cada um de vocês existe como aspectos inseparáveis, essenciais e eternos de Deus. A criação é eterna, uma realidade em constante desdobramento, que é imutável, e ainda oferece um potencial ilimitado para posteriores criações. Ele fornece infinita proteção e segurança em que só o amor existe, um estado, em não há absolutamente nenhuma possibilidade de conflito de qualquer tipo. Muitos de podem ser tentados a bocejar devido suas experiências pessoais na ilusão e suas convicções de que a razão e a lógica da ciência irão, eventualmente, revelar todos os segredos do universo observável, uma vez que já revelaram tantos. Novas evidências além da dúvida, de que suas existências sejam possibilidades aleatórias para nunca mais serem repetidas, porque as probabilidades estatísticas são completamente contra isso ter acontecido em primeiro lugar. Essa maneira de pensar muito bem demonstra a arrogância do ego e sua convicção de que está certo e tem todas as respostas, até que mais uma vez, achará haver-se enganado. É hora de todos descartarem seus egos que os desviaram em inúmeras ocasiões. Também são aspectos da ilusão, aspectos que têm uma intensa necessidade de estarem certos e que quando provado o contrário, como já aconteceu tantas vezes ao longo dos séculos, encontram ainda outra razão lógica para provar que não estavam errados, que só tinha perdido uma parte essencial das provas que iria produzir em breve. A dissolução e a desintegração da ilusão, estão avançando em alta velocidade. Quando estiverem em seus sagrados santuários interiores e abrirem seus corações, experimentarão a sensação intuitiva, muito gentil, mas inconfundível de que sim, de fato, a ilusão está em colapso. Estão na paraterra a ajudarem nesta dissolução, sendo por isso que são atraídos pelas mensagens encorajadoras dos reinos espirituais como esta. Precisam saber que não estão imaginando um novo mundo por causa de seus medos, e sim recebendo vislambres do novo mundo que em breve irá se revelar. Nos reinos espirituais, estamos trabalhando para levar as suas consciências a verdade do que está se desenrolando diante de seus olhos. Esfregue-os para que a poeira sonolenta seja removida, e regozijem cedo, que estão começando a ver. O plano divino de Deus está se revelando, precisamente como pretende cumprir, e na medida em que isso se tornar cada vez mais evidente, seus deleites serão intensificados. Não estão e nunca estiveram sozinhos, e que muito em breve terão a prova que os elevarão em êxtase. Seu Irmão Amoroso, Jesus.